E aí meu povo, estamos com mais um vídeo pessoal e dessa vez aqui eu vou estar ensinando vocês a como fazer um baú triplo no Minecraft E galera, essa é uma coisa muito bacana que eu descobri, então eu espero que vocês gostem aí E galera, eu quero contar bastante também com o apoio de vocês, deixando aquele joinha aqui no vídeo Pra poder ajudar o canal e ajudar o vídeo, beleza? Então bora todo mundo aí dar aquele tapão no gostei aí agora pra poder colaborar com nós, demorou? Então vamos lá pessoal, como todo mundo sabe né, o baú aqui tem esse espaço basicamente pra itens né Então é muita pouca coisa né, você não pode colocar muito item E se você colocar o duplo aqui, então vai caber mais itens né, isso aqui todo mundo já sabe, isso aqui é bem simples né E galera, essa técnica que eu descobri, eu já falei no vídeo de curiosidade sobre o baú Mas por ser uma coisa tão maneira, tão legal, eu tô resolvendo fazer um vídeo só pra isso, tá ligado? Pra poder atingir mais pessoas, porque mano, isso aqui é uma das coisas que eu acho que pouca gente sabe velho Muita pouca gente sabe, eu de, sei lá, 4 anos jogando Minecraft não sabia disso, então muito bacana Então vamos lá, ó, basicamente a gente tem esse baú duplo né, ele cabe esses itens Se a gente usar o seguinte comando, que eu vou estar explicando aqui pra vocês aqui Ele vai basicamente criar um outro baú aqui do lado galera Então vai caber a quantidade de itens de 3 baús, imagina se tivesse um baú desse tamanho aqui, tá ligado? Só que como o Minecraft não tem como fazer um baú gigante, ele vai ficar invisível aqui Então vamos lá galera, não precisa de mod nenhum, tá? É só você usar o seguinte comando que eu vou estar explicando aqui pra vocês E basicamente você vai ter um baú triplo, ó A gente vai digitar barra setblock, que é a mesma coisa em português que barra colocar bloco, né? No lugar, nesse lugar que a gente tá A gente vai dar um espaço, colocar tio, espaço, outro tio, assim ó Pera aí que tem que dar mais espaço Pera aí que é meio complicado esses espaços aíados aqui, ó Setblock, espaço, tio, espaço, outro tio, espaço, outro tio Espaço, chest, que é a mesma coisa que baú em inglês, né? Depois disso a gente vai dar um enter aqui E pronto galera, olha o que aconteceu, ó Como se o baú tivesse arredado pra cá Só que a gente tem um bloco aqui invisível, né? Esse aqui é como se fosse um outro baú Só que galera, se a gente clicar com o botão direito nesse baú aqui Vai acontecer uma coisa mágica, cara Basicamente agora a gente vai ter acesso a todos esses espaços aqui, ó Daqui embaixo até aqui em cima, cara Quer ver? Vamos pegar aqui alguns blocos, a gente vai precisar deles, ó Beleza A gente pode colocar item aqui, 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 todos os lugares Inclusive, galera, se a gente clicar aqui, olha aqui onde a gente tem acesso Até no meio, velho É como se isso aqui também fosse um espaço pro baú, ó Você fecha aqui, beleza? O baú não vai fechar porque eu acho que fica bugado Mas enfim Clicando aqui, cara, você vai ter acesso a esse bloco, velho Olha que coisa épica, mano Então vai caber item suficiente pra caramba, mano Você pode colocar bloco Deixa eu ver isso aqui embaixo, não Daqui até aqui em cima, velho Olha o tanto de espaço que tem Isso é muito bacana, né? Eu acho que não tem como fazer quádruplo, tá, galera? Porque também já é exagero e tal Mas, basicamente, pra você poder acessar esse baú Você não pode clicar nesse aqui do lado Nem nesse aqui do lado Se você clicar algum nesses dois, você vai ter um baú comum Mas se você clicar nesse do meio Aí sim você vai ter esses espaços aqui, ó Tá ligado? Tipo, o espaço a mais aqui e etc Fica um pouco bugado aqui, né? Porque, na verdade, isso aqui é um bug mesmo do Minecraft Mas é bem útil aí pra quem quiser ter mais espaços Pra colocar itens aí no seu jogo, né, galera? Enfim, basicamente eu espero que tenha sido claro aí esse vídeo O comando vai estar na descrição aí Se vocês quiserem copiar e tal Pra quem não conseguiu entender, copiar e tal É nóis então, galera Like favorito aqui Vamos divulgar ao máximo aí esse bug do Mine Que é muito bacana, né? Espero que mais gente aí saiba também sobre ele Então é isso Likeão aqui no vídeo Mande pros seus amigos E se inscreva no canal se você ainda não está inscrito Pra você não perder os próximos vídeos, demorou? Então é isso, galera Um abração aí Até a próxima Falou e fui!